Maboxitim Maboyeie Maboxitim Oiaizou Obalá Sangoiro Ete Aira Oba Kossou Maboxitim Maboyeie Maboxitim Oiaizou Obalá Sangoiro Ete Aira Oba Kossou Maboxitim Maboyeie Maboxitim Oiaizou Obalá Sangoiro Ete Aira Oba Kossou Maboxitim Maboyeie Maboxitim Oiaizou Obalá Sangoiro Ete Aira Oba Kossou Maboxitim Maboyeie Maboxitim Oiaizou Ó bala, sango, iru, eté, aí-ra, ó opa, coço Amo, xixi, mamo, iê, é, amo, xixi, mamo, iê, é Ó bala, sango, iru, eté, aí-ra, ó opa, coço Aí-ra, ó, aí-ra, aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aí-ra, ó, aí-ra, aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aí-ra, ó, aí-ra, aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aí-ra, ó, aí-ra, sango, opela, opê Aíraúairá, aíraúairá, xangô o velá ouvê Aíraúairá, xangô o velá ouvê Irilegifó bakwe Obainho balassé obá Oba totodê louvo Obainho balassé obá Oba totanilossum Opa, 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 o Obainho, obalace, oba Tadá, azaca e lê Obainho, obalace, oba Acô, oba, gicaô Obainho, obalace, oba Oba, totô, arô Obainho, obalace, oba Obainho, obalace, oba Obainho, obalace, oba Iri, le, ni, for, batu Obainho, obalace, oba Obatô, totô, delôô Obainho, obalace, oba Obatô, danilose Obainho, obalace, oba Obatô, batadeu au Obatô, totô, arô Obainho, obalace, oba Obainho, obalace, oba Oba inobalace, oba inobalace, oba Idilé soro ilé zé, oba inobalace, oba Obatotanilekeu, oba inobalace, oba Dadazacaile, oba inobalace, oba Ago oba ricaú, oba inobalace, oba Oba inobalace, oba Oba inobalace, oba Oba inobalace, oba Oba, oba, obé, puxarim, oba iraúju Oba, oba, obé, puxarim, oba iraúju Oba, oba, obé, puxarim, oba Oba, 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 obé, puxarim, oba Oba, oba, obé, puxarim, oba Oba, oba, obé, puxarim, oba Opatoa Du Música 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 Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur. Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur. 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 Sobe o monte em chur, sobe o monte em chur, o bariomanta na pena ió. Leleleco, leleleco aú Leleleco, leleleco aú Leleleco, leleleco aú Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Caô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, lego é sé, menin Xangô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, e dadá, ô menin Caô, menin, e dadá, ô menin Caô, 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 menin Quebra por mim, vai lá cheio Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O mó foe é de colê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi O lixá que imoba Lúci, 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 lúci Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O lixá que imoba Lá biô, mandam, monsi O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi Caô, cabe esse lê O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Lúci, lúci, lúci Lá biô, mandam, monsi O lixá que imoba Lúci, lúci, lúci Caô, cabe esse lê Cabe esse lê Olixá que mamba Arranjo, xolô e mamba Aí na cumpu e mamba Lose, lose, lose Lá, biô, manda, monsi Cabe esse lê Olixá que mamba Arranjo, xolô e mamba Aí na cumpu e mamba Lose, lose, lose Lá, biô, manda, monsi Lose, 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 lose Lose, 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 lose Lose, 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 lose Lose, 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 lose Lose, lose, lose Lose, 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 lose 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 Obimolé, obimolé, obimolé Viro molé, malai, irumolé Obaê, obdô, obimolé, obimolé Obaê, obdô, obimolé, obaê, obdô Obimolé, obimolé Viro molé, malai, irumolé Viro molé, malai, irumolé Obaê, obdô, obimolé Obaê, obdô, obimolé Obaê, obdô, obimolé Obaê, obdô, obimolé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro, é de mamã choro e molé É mamã choro, é de mamã choro e molé Leste, leste, opa e chorou, e já me orou Botou, botou, aga e chorou, e já me orou Botou, botou, aga e chorou, e já me orou Leste, leste, opa e chorou, e já me orou Botou, botou, aga e chorou, e já me orou Aapa e chorou, já me orou Codô, Codô, Arai e chorou, já me orou Aapa e chorou, já me orou Lé, séu, ó, pai e chorou, já me orou Aapa e chorou, já me orou Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti